Pouco depois de anunciar que está grávida do primeiro filho, Helena Costa contou esta quarta-feira, 30, aos seguidores no Instagram que está à espera de gêmeos. A atriz de 36 anos de idade está grávida de cerca de 3 meses, pelo que os bebés deverão nascer entre junho e julho. Felicidades a dobrar, escreveu na legenda de uma fotografia em que se vê duas roupinhas de bebés. Recentemente, a atriz revelou ao Correio da Manhã que as primeiras semanas de gestação não estão a ser fáceis. No Natal, nem conseguia estar nas filas, pois andava muito cansada, sempre a arrufar, e com muito má disposição. Até o meu centro de gravidade mudou. Parecia que estava sempre a cair, revelou este o primeiro filho de Helena e do empresário Frederico Formigal, com quem casou em segredo em julho.